Atenção você, isso mesmo, você artista. Estamos aqui hoje, RGR, abrindo espaço pra você mostrar seu trabalho para o mundo inteiro. Entre em contato com o nosso site. Você artista, agora tenha sua chance. RGR, PTV, trazendo o que há de melhor pra você mostrar para o mundo inteiro. Então aproveite, entre em contato com o nosso site. Olá pessoal, sou Tatiana Marques, aqui da RGR, PTV, ponto com, juntinho com você. Estamos fazendo o resgate dos novos e velhos talentos. Entre em contato conosco no nosso site, RGR, PTV, ponto com, decolando no sucesso com você. Jornalista da RGR, PTV, juntinho com você, hoje, aqui no centro de Arujá, trazendo grandes flashes. E lembrando a todos de Arujá, que em breve no nosso site, o canal de TV, trazendo notícias, reportagem e também shows. Não se esqueça, grande estreia da Rádio das Estrelas. RGR, PTV, trazendo o que há de melhor pra você. Não se acaba o amor. RGR, PTV, trazendo o que há de melhor pra você.